Confira a partir de agora mais destaques, personalidades e depoimentos da noite que comemorou 30 anos da Asco Sul aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Como ex-presidente da Asco Sul, onde comecei minha trajetória na classe contada, me sinto muito orgulhoso de todo o trabalho que foi realizado e o segmento que foi dado em todas as administrações posteriores e vejo com grande sucesso, expectativa, cada vez melhorar mais a nossa classe aqui no sul do estado e a valorização do profissional que é mais importante. Desejar ao nosso presidente, o próximo presidente agora, sucesso e que consiga alavancar cada vez mais a classe e desenvolver essa perspectiva que sem o contabilista, o profissional de contabilidade, o país não tem como superar esse momento de crise econômica, somente com a transparência e com as informações contábeis é que nós vamos ter um país digno e desejado por todos nós. 30 anos eu diria que ainda é muito jovem, mas é um jovem amadurecido com muita graça, digamos assim. E para a Asco Sul a gente quer desejar toda a sorte, toda a felicidade e todo o sucesso, porque os contadores, como eu já disse ali atrás, são a alma de qualquer negócio para que o negócio possa progredir e produzir. Um bom contador faz com que a empresa possa crescer muito mais. É um momento de alegria. Eu tenho dito que dos 30 anos da Asco Sul, eu estou convivendo com eles há sete e nesse período nós conseguimos construir muitas coisas positivas para a cidade através das empresas que eles acessoram. Então, para mim é um momento de muita alegria poder participar de todo esse processo de construção, onde os contadores de cachoeiros são peça fundamental no desenvolvimento, na geração de oportunidade, no crescimento de nossas empresas, desde as micro e pequenas empresas, foco da nossa administração, mas também as médias e grandes empresas. E assim, eu quero desejar todo sucesso ao Gilson, que nesse momento assume a presidência da Asco Sul, essa entidade que nós queremos que ela continue parceira da Prefeitura no processo de desenvolvimento de nossa cidade. É muito importante ter uma associação que reúne os contabilistas e que luta pelos contabilistas. Isso é importante e todas as profissões deveriam ter isso. Cachoeiro está de parabéns, os contadores e os contabilistas de Cachoeiro estão de parabéns por terem essa associação em favor deles. Eu só queria parabenizar a Asco Sul em nome do presidente nosso, Jesus, pela brilhante campanha que ele fez e está nos proporcionando essa festa maravilhosa para nós, contabilistas. Parabéns. A Asco Sul é a sessão de contadores de Cachoeiro e ela está se aprimorando cada vez mais, trazendo cursos para Cachoeiro, para nós, está investindo nisso. E com o desempenho de cada dia do Asco Sul, o que acontece? Nós trazemos cursos bons, ao qual a gente tem dúvidas e só para a nossa melhoria do dia a dia nosso, de contador. Eu acho que a associação tem trabalhado muito em prol da classe e eu acho que já é uma vantagem muito grande para a gente, porque unidos a gente tem conseguido muita coisa. E bola para frente com esse povo aí que está fazendo um trabalho excelente. E bola para frente com esse povo aí que está fazendo um trabalho excelente. E bola para frente com esse povo aí que está fazendo um trabalho excelente.